O projeto foi financiado pela Comissão Europeia pelas ações Mário Curi. Então eu resolvi fazer esta sessão, de certo modo, a divulgação das bolsas Mário Curi. E está aqui a doutora Margarida Santos da EFCT, que é o ponto nacional de contato das ações Mário Curi. E depois temos nós os dois, dois sobreviventes da experiência e vamos contar como é que foi. Até mais uma parte autobiográfica e reflexiva. Em primeiro lugar eu queria agradecer o convite para estar aqui presente. Eu acho que não é uma equipe, não é uma equipe, não é uma equipe. Está a ser muito interessante, eu penso que este tema é um termo recente, este ano no encontro de Ciência 2007, organizado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, havia mesmo uma sessão, precisamente, do Science and Research. Mas foi uma sessão penária, portanto, eu acho que este tema realmente está nas agendas e constitui um interesse atual da comunidade em geral, tanto da Científica, como da Científica, como do Cidadão Comum, portanto, eu quero dizer, mais interessado nas problemáticas das questões científicas. E, de facto, a Comissão Europeia está ciente disto e também pretende implementar algumas ações a este nível, por exemplo, o desenvolvimento do público e também pretende implementar as suas políticas de recursos humanos através do Programa Horizonte 2020, que é o Programa 4 de Investigação e Inovação da Comissão Europeia, o maior Programa de Investigação e Inovação a nível europeu e mundial. E existem, dentro deste Programa Horizonte 2020, que, como o nome indica, vai até 2020, começou em 2014 e vai até 2020, dentro deste Programa há uma parte dedicada a apoiar os recursos humanos. e essa parte, como ao longo de ações, Marie Sklodowska Corrie, em homenagem evidente à Madame Corrie, que foi uma cientista que viveu em vários países europeus, mudou várias vezes de país e fez investigação em diversos países. E estas ações, para além de serem ações onde se pretende implementar as políticas de recursos humanos da Comissão que diz respeito à investigação, são ações também de mobilidade. Basicamente, todas as ações de Marie Sklodowska Corrie obrigam à chamada regra de mobilidade. A regra de mobilidade varia consequente à ação, mas, basicamente, a ideia é financiar um investigador para ele fazer investigação no outro país. Existe uma ideia dos três I's, que é fazer uma investigação internacional, interdisciplinar e... Ah, nós temos os três I's, é de quem é o que é. Instituto de Investigação Interdisciplinar. Inovador? E inovadora. Ah, inovadora. Porque, de facto, também é verdade que a Europa enfrenta agora alguns desafios do ponto de vista económico e social e que, vindo deste programa de investigação e inovação, uma oportunidade de reforçar as competências na Europa, também as competências económicas. Aliás, um dos objetivos destas ações é que todos os investigadores possam usufruir de uma experiência no outro setor. Portanto, tendo aqui o setor dividido em dois, o setor académico, que é o setor em que as instituições têm como principal objetivo a fazer a investigação, e o setor não académico, em que o principal objetivo da instituição é outro. Claro que, muitas vezes, se fala do setor não académico como um setor privado, mas não é obrigatório. Nas ações de margem de segurança que ocorri, muitas vezes é preciso definir qual é a instituição que está em causa, se ela é académica ou não académica, porque, em algumas ações, é obrigatório o envolvimento de instituições não académicas, precisamente para dar esta terceira dimensão a todos os investigadores europeus. No entanto, o setor não académico, para além do setor privado, que naturalmente também está incluído, pode ser o setor governamental, pode ser uma organização não governamental, portanto, qualquer entidade, pode ser um hospital, pode ser privado, pode ser, portanto, qualquer instituição, basicamente, pode entrar nestas ações, e o objetivo é nivelar um pouco os conhecimentos científicos, os procedimentos científicos, dar aos cientistas a capacidade de dialogar com o outro setor, dar a algumas pessoas também, no setor não académico, a possibilidade de ter um cientista a trabalhar com eles, portanto, há aqui muitos objetivos da própria União Europeia, depois objetivos específicos do programa Horizonte 2020, e ainda objetivos específicos para as ações na RISC-Lodópsica Corrida. A ideia destas ações é que possam apoiar o investigador em todas as passos de carreira, portanto, como disse a professora Manuela, a doutora Manuela, como explicou já, as ações individuais podem ser usadas tanto no início de carreira, como mais para a frente, em qualquer altura da carreira, um investigador se pode candidatar a estas ações, desde a altura em que termina a sua licenciatura. Mas há programas noturais, há programas para Pordoc, há programas para pessoas que trabalham em empresas, poderem ter momentos de intercâmbio no outro setor, mantendo o seu vínculo contratual, e depois existe também a União Europeia dos Investigadores, que também é financiada por estas ações na RISC-Lodópsica Corrida. Como sabem, o objetivo principal da União Europeia dos Investigadores é o envolvimento da comunidade e também a transferência, um bocadinho de conhecimento, quer numa direção quer noutil, porque a verdade é que a Comissão também pretende que os investigadores sejam capazes de comunicar o seu trabalho e dialogar com a comunidade no seu todo. O Programa Quadro de Investigação e Inovação, que é o Horizonte 2020, está aceito em três pilares, o da excelência científica, o da liderança industrial e dos desafios societais. Para além destes três pilares, existem alguns programas transversais, portanto, que são transversais aos três pilares. Estas ações fazem parte do pilar de excelência científica, em que é um pilar que não tem temas científicos, ao contrário dos outros pilares. Portanto, qualquer tema científico é elegível, e aquilo que se privilegia é a excelência científica. Portanto, no caso das ações na RISC-Lodópsica Corrida, qualquer tema é um tema que pode ser submetido a todas as ações. E a ideia mesmo é beneficiar o investigador. No entanto, é preciso haver um programa, é preciso haver um projeto científico. Para qualquer uma destas ações é preciso ter uma proposta científica, mas o objetivo da ação primordial é a formação de recursos humanos. São baseadas na mobilidade, portanto, tanto internacional como intersetorial, e respeitam, então, como eu estava a dizer, respeitam as políticas de recursos humanos da União Europeia, no que diz respeito à investigação, que têm algum documento-chave, como, por exemplo, o European Charter for Researchers e o Código de Conduta para o Recrutamento de Investigadores. Existem mais documentos, mas estes são, digamos, os documentos-chave nesta área. Quando, aliás, se escrevem propostas, convém ter conhecimento do conteúdo destes documentos. Isto, claro, é tanto mais importante, conforme, é tanto mais importante quando os programas que estão em causa dizem respeito a um conjunto de pessoas. Tipicamente, temos as ações individuais que são para um investigador, são feitas para ele, com o seu nome, com o seu currículo, para o seu orientador, com o nome correspondente, o currículo correspondente e para a instituição prevista. Nas outras ações, tipicamente, o que é escrito é uma proposta, em que os nomes de quem vai a ação não estão identificados. Portanto, faz-se um programa cultural, com o envolvimento de vários países, e depois abrem-se vagas e deve-se recrutar melhor na vida. Portanto, claro que, nesses casos em que há muito mais investigadores envolvidos, é óbvio que, e que se vai, de facto, proceder ao recrutamento, é óbvio que aí tem que se conhecer melhor estes documentos. Mas convém, todos os investigadores, mesmo que não se queiram candidatar a este programa, é interessante ter o conhecimento destes documentos. Para além disso, nestas ações, é mais importante, embora seja importante que varem todas, conhecer também o conceito de Responsible Research and Innovation. Portanto, este conceito de Responsible Research and Innovation engloba várias matérias. Engloba matérias, por exemplo, de igualdade. Engloba questões de género, engloba questões éticas, e de manhã falou-se sobre as questões éticas e o Horizonte 2020, e fez-se menção, embora indireta, a um formulário que há para a pessoa pôr umas cruzinhas sobre as questões éticas que a sua proposta levanta. No entanto, no conceito de Responsible Research and Innovation, a ética não se limita a essa checklist. A ética deve ser mais abrangente, e deve ser considerada mesmo antes da proposta ser escrita. A proposta vai servir ou não os interesses da comunidade europeia, por exemplo, se o trabalho envolver os países terceiros, a comunidade que vai colaborar, mesmo sendo fora da Europa, vai ou não usufruir deste trabalho. E a ideia é que sim, que usufrua. E a ideia é que as questões éticas mais abrangentes, todo o benefício para a comunidade, e todas as questões levantadas pela disciplina da ética, sejam abordadas. A diferença aqui é que, se isso for feito, ou quando isso é feito, isso é avaliado na parte da proposta que diz respeito à excelência científica. Enquanto que a tabela com as cruzinhas é uma questão formal. Há aqui uma diferença. Numa são os avaliadores dos peritos externos da comissão que são contratados para efeito de avaliação de propostas, eles vão também avaliar as questões éticas da proposta, na parte científica. Enquanto que tal tabelazinha é uma tabela, digamos, para os funcionários administrativos da comissão. Claro que eles também têm peritos em ética, mas a natureza, portanto, e a equipa, e a ideia, e o procedimento é diferente para estas duas questões, embora sejam ambos questões éticas. O objetivo destas ações é dar formação aos profissionais que trabalham na investigação e inovação. Há uma ação, dentro destas ações, que serve para beneficiar todas as pessoas ligadas à investigação e inovação, e que, portanto, não é exclusiva para investigadores, ou seja, técnicos e pessoal administrativo, desde que tenham atividades relacionadas com a investigação e inovação, podem referir a destas ações Maris Kladowska-Kurri. Portanto, gestores de ciência, quando eu disse técnicos, podem passar períodos noutra instituição, que tem que ser sempre noutro país, por causa da regra de mobilidade, para aprender a uma técnica nova, ou netos novos, ou enfim, aquilo que o projeto contemplar. Todos os domingos científicos, não quero mais dizer, são contemplados por estas ações, ou podem candidatar-se a estas ações. Também é interessante ver que, em todas estas ações, o setor não académico está convidado a participar, todas elas, sem exceção. E ainda que, para além de estas ações que querem ser usadas em qualquer fase de carreira, também podem ser usadas em alturas diversas, digamos, estrategicamente. uma pessoa pode entrar numa ação destas, por exemplo, na ação que se chama Research and Innovation Staff Exchange, que é uma ação que se baseia na troca de recursos humanos entre instituições, portanto, Staff Exchange. Pode entrar e aceitar por isso, pode entrar num projeto, que normalmente tem uma média de 8 a 10 parceiros, este projeto. Pode entrar num projeto e a única tarefa é ser receber um investigador durante 3 meses na sua instituição. Ou pode entrar como coordenador e ter 20 pessoas a rodar por uma série de instituições no caso dessa ação. Há um outro aspecto nestas ações de maior risco da década de supercurrículo que é bastante convidativa à participação. Tem a ver com o facto de países terceiros poderem entrar nos consórcios. Na maior parte dos projetos da Horizonte 2020, os países fora da Europa, como não recebem financiamento, não são elegíveis para entrar no consórcio. No caso das ações de maior risco da década de supercurrículo, os países terceiros podem entrar na maioria dos projetos e receber financiamento. Mas depois há regras específicas e formas de fazer. Mas já agora gostava de mencionar que este programa, o Researched Innovation Strafx Exchange, é muito utilizado por instituições portuguesas que têm muitas colaborações com países fora da Europa, nomeadamente, nomeadamente países em África e na América do Sul, porque efetivamente é a única maneira de ter projetos financiados com o envolvimento desses países. Portanto, nestas ações é possível um consórcio de ser elegível, que recebe financiamento com o envolvimento de muitas instituições de fora da Europa. com todas as ações têm as suas regras específicas e dentro de cada ação há regras específicas para os consórcios, para os participantes, para os destatamentos. Portanto, eu não queria amassar-vos demasiadas coisas como nós, mas queria só dar uma ideia de como é que estas ações podem ser alinhadas no âmbito da vossa investigação. Quando se começa a pensar numa destas ações, para ver o que já disse, vou reforçar a ideia de que estas ações estão totalmente alinhadas com os objetivos do programa Horizonte 2020 e, portanto, se for possível responder à crise económica e investir nos empregos e no crescimento, obviamente que a vossa proposta deve ter deve mencionar de que forma é que isso é possível e debruçar-se um pouco sobre essa possibilidade. Para além disso, as propostas devem, de facto, se puderem, se não for física atómica, se puderem também falar sobre questões que têm a ver com as preocupações da população atuais, nomeadamente a ver com questões ligadas ao ambiente, à sustentabilidade, à segurança e também à forma como as sociedades estão organizadas, devem também as propostas, devem, claro, focar-se um bocadinho nesses aspectos. E tudo o que contribua para reforçar a posição da Europa no mundo da investigação, inovação e tecnologia também é sempre bem visto. o que é que financiam? financiam sobretudo o salário, a maior trança é sempre para o salário do investigador. O investigador, para além do seu salário, como tal, tem ainda direito a duas verbas, que é a Mobility Allowance, tem direito em quase praticamente todos os projetos, visto que existe a regra de mobilidade, e também a Family Allowance, no caso de ter família. E para além disso, os custos organizacionais, que têm a ver com os custos indiretos, é uma verba fixa, por mês de trabalho, e também uma verba para efeitos de investigação, irem a conferências e treino. Todas estas ações devem prever treino, portanto, em qualquer momento a pessoa pode identificar competências que não tem, ou que queria adquirir e planear treino para as obter. Por outro lado, e o que é muito importante aqui, que eu gostava mesmo de afiançar, é que quando eu falo do salário do investigador, eu refiro-me mesmo ao salário. Estas ações não permitem que o pagamento do investigador seja feito por bolsa, porque a Comissão considera que isto é discriminatório na caveira do investigador. Portanto, o investigador deve ter a mesma forma de pagamento pelo seu trabalho que as outras profissões. Portanto, deve ter um contrato de trabalho, deve pagar a segurança social, e deve pagar os impostos em que todos os trabalhadores estão abrigados. E assim, proíbe mesmo que se celebre em bolsas. É obrigatório celebrar-se um contrato de trabalho. Existe exceção para alguns países europeus em que a legislação não permite que se faça um contrato de trabalho. Mas eu nem sei que países são esses. Os meus colegas dos outros países nunca me disseram que faça isso o cargo deles se quer. Portanto, eu acho que é só uma salvaguarda. Mas, na realidade, todos os países, no âmbito das ações de Marreis-Kladovska-Curri, se levam a contrato de trabalho, mesmo com o âmbito de deslatoramento. E mesmo quando o procedimento mais vulgar no país é a atribuição de bolsas. Existem vários tipos de ação de Marreis-Kladovska-Curri, que eu queria só descrever muito sumariamente cada uma delas de forma um bocadinho esquemática. Vou começar por falar na ação chamada Research and Innovation Staff Exchange. Esta ação é implementada com base na troca de recursos humanos. Neste caso, é obrigatório para garantir a transferência de tecnologia em ambas as direções. Portanto, a pessoa que é destacada, a ação é implementada através de destacamentos. Portanto, está de exchange, são de destacamentos. A pessoa vai passar um certo período de tempo noutra instituição. A pessoa que vai deve levar algum conhecimento para o sítio onde vai. E, como tal, deve estar a trabalhar na instituição que o envia há pelo menos seis meses. Esta é a ideia por trás destas ações. E, depois, deve regressar para a instituição de onde saiu, para trazer o conhecimento de volta. Então, esta ação obriga a que o contrato de trabalho exista há pelo menos seis meses e obriga a que o pagamento seja mantido durante o período que a pessoa está fora. Para assegurar que a pessoa pode voltar para a sua posição atual, para o seu apartamento, para a sua vida e não tem nenhuma necessidade, digamos, de mudar de trabalho quando acaba a ação. E, assim, é a forma que eles têm de tentar garantir ao máximo que exista transferência de conhecimento para os dois lados. Quem vai, leva o conhecimento e depois volta para a instituição de onde saiu e traz conhecimento. Portanto, neste caso, não há origem à celebração de um contrato de trabalho novo. A origem ao pagamento de uma mensalidade extra, que eles chamam de top-up allowance. Depois existem as innovative training networks, que são basicamente programas doutorais. Existem vários tipos de programas doutorais. são programas para redes e, em alguns destes programas, existe a obrigatoriedade de passar pelo menos 50% do tempo no setor não académico. Existe também um painel específico para os European Joint Docterates, que é isso que há lugar à atribuição de um grau conjunto. O consórcio, há um consórcio, como é que estas ações funcionam? Há um consórcio que se junta, planeia um programa de treino totalmente inovador no espaço europeu e cuja ideia seja treinar futuros líderes na área respectiva e, depois da proposta ser aprovada, abrem recrutamento e devem contratar o melhor candidato. Depois existem as ações individuais, das quais os ofereiram a Manuela e o Luís, em que há um investigador experiente que se candidata para uma instituição de acolhimento. É obrigatória a regra de mobilidade. Eu penso que, em ambos os casos, a tecnologia escolhida foi uma Global Fellowship e que funciona da seguinte forma. O investigador candidata-se a ir para dois anos para fora da Europa, para países que a partida nem sequer são... Em ambos os casos, foram para o mesmo, foram para o Brasil. O Brasil, neste momento, não é elegível para financiamentos, no âmbito do Horizonte 2020, mas a Europa está disposta a financiar um investigador para ele passar dois anos no Brasil, desde que depois retorne à Europa, lá está, para fazer a transferência de conhecimento para o espaço europeu. Portanto, basicamente, eles tiveram dois anos de trabalho pago no Brasil e agora devem trabalhar um ano na Europa para garantir a transferência de conhecimento para a Europa. E isto está absolutamente explícito na proposta que eles submeteram. E aí, depois, existe um programa que é o co-fund, que é um programa particular, é um programa em que a Comissão Europeia só financia 50% dos custos. Portanto, é um programa que dá um bocadinho... Pronto, limita um bocadinho o número de instituições que se consegue candidatar. Mas, não obstante, é um programa das ações mais rentáveis que ocorriam. E existe a natureza dos investigadores, que eu também já mencionei. Eu agora, se calhar, ia terminar dizendo que, anualmente, todos estes concursos abrem colos anualmente, portanto, é fácil uma pessoa planear. Porque, por vezes, pode durar mais do que um ano ou mais do que uns meses, até montar uma candidatura. Sobretudo, quando é preciso montar um consórcio, porque pode durar tempo montar um consórcio, encontrar as pessoas com quem se quer trabalhar, com quem se tem confiança. E, portanto, é possível, no caso destas ações, é possível fazer um planeamento a médio prazo, porque todos os anos abrem colos de todas estas ações. Exceto a União Europeia dos Investigadores, que abre de dois em dois anos, e financiamentos é logo feito para dois anos. Eu ainda queria só... A não ser que tenham perguntas e que querem que eu fale um pouco mais sobre como é que as propostas são avaliadas. Muitas vezes é uma questão também recorrente, mas, se calhar, eu deixava depois para a altura das perguntas, mas, já agora, queria só falar-vos sobre o chapter Portugal-Espanha dos antigos alunos, portanto, da Associação dos Alunos das Marie Curie. Existe uma associação. É financiada também ao nível da comissão, portanto, é do interesse da comissão que todos os que as pessoas que usufruíram das ações Marie Curie pertençam a uma associação, que se chama Marie Curie Alumni Association, e que é uma associação que não tem custos de inscrição, nem custo de anunidade, não tem anunidade, e os membros, portanto, quem já usufruiu destas ações, pode-se inscrever e fazer parte deste grupo. A ideia deste grupo é haver oportunidades para networking, para treino e para apoiar o desenvolvimento de carreira. Esta associação, depois, tem vários grupos, pode ter vários grupos que se organizam de diversas formas, mas eu gostava só de mencionar que existe um grupo entre Portugal e Espanha, que se chama, todo é o chapter, chapter of Spain-Portugal, e que foi criado em 2014, com 31 membros. Atualmente tem 200 membros e engloba várias áreas de conhecimento científico. Qualquer membro da associação dos alumni pode participar neste chapter, e a ideia do chapter é também haver oportunidade para discutirem questões de carreira científica, de networking, de oportunidades de financiamento, e eu penso que é um local privilegiado, se calhar, para debater até certas temáticas, porque não na diplomacia científica ou outras. E por isso, eu gostava só de deixar aqui o alerta para quem sofreu da ação, ou pessoas que conhecem, ou não sei se são membros. Eu sou do Brasil, mas acho isto interessante. Mas eu acho que podem ser dos membros de vários. Claro. Podemos saber que é o que se vai a Espanha. Pois. E pronto, fica aqui o alerta também para as pessoas que possam interessar-se. Mas o grupo é novo, e eu acho que seria interessante saber bem o que é que eles vão fazer isso. Eu concorri no final de 2014, comecei a minha bolsa em 2015, ou seja, já faço parte do programa aqui, então não sei se a Manuela faz a minha... Não, acho que não, o meu é anterior. Sim. O que eu quero dizer é que é uma excelente oportunidade para desenvolver a independência na investigação. Ou seja, a gente quando... Eu não sei muito bem como é que é a realidade do pós-doc em Portugal. É que a Marie Curie pode ser vista como uma etapa pós-lateral. Apesar de é considerar um fellow entre o pós-doc normal e o fellow, pelo menos no Reino Unido, existe ali, é linha peixe e linha carne. Fellowship no Reino Unido é quando uma pessoa implementa a sua linha de investigação e dá-lhe um financiamento para um prazo mais longo. O pós-doc é aquele que chega a um projeto e, por vezes, participa na elaboração desse projeto, mas não tem uma independência em relação à ciência. E também a Marie Curie, bem preenchendo uma lacuna que realmente fazia muita falta no espaço europeu, praticamente em todos os países. Eu nunca existia nada semelhante a este tipo de ação. Eu estou falando da IF, da Individual Fellowship, que vem dar a possibilidade ao pesquisador, ao investigador, de propor um projeto, mas não só. Eu proponho é um plano de carreira, porque quem acha que a Marie Curie é um projeto científico está enganada. Existe muito, entre o escritor, é bom ler o escritório e é bom aproveitar que tem o expert aqui para fazer as perguntas agora. Não, podem fazer propostas, com o que é que vamos ver, mas assim é diferente. E, ou seja, dá-nos a independência de... e faz-nos, como investigador, faz-nos pensar o que é que a gente quer, onde é que a gente se vê, pelo menos daqui a três anos. No meu caso era três anos, a Marie Curie Europeia Interno é dois anos, não é? Existe as co-found, que também acho que são três anos, no momento. Mas o co-found é um bocadinho diferente. Existe o co-found é um bocadinho diferente, porque há agora os recrutamentos, portanto, se não se pode candidatar para um co-found, tem que se candidatar para uma vaga que já esteja aberta. Não é comum uma resumir que a pessoa escolha a instituição de acolhimento. No caso do co-found, o projeto é ganho por uma instituição, e atualmente é ganho por uma instituição que se co-financia e, portanto, o investidor tem algumas restrições. Ainda há aqui depois volta e a bolsa é um extra, um bocadinho diferente daqui. É, aqueles agora estão começando lá no Reino Unido com o co-found. Eu ainda tenho que verir que lá em Gales continuam a concorrer com o seu projeto, recebem menos no final, porque os 0% deles arranjaram, não sei como é que funciona, mas de qualquer forma é bastante aliciante e é uma oportunidade também de procurar. Mas a IEF, sem dúvida, seria a prioridade, no vosso caso, terminar num período, num doutoramento, dependendo da ambição nesse momento. Eu acho que a IEF mais vale mais cedo do que mais tarde, não sei, tirar valor, porque é uma oportunidade que nem sei se vai estar a cabo durante muito mais tempo, com essa instabilidade toda que está a existir. E não custa nada a arriscar, porque não existe castigo. Ou seja, a gente concorre. Na primeira vez, espero. Eu que tenho um... O pós-doc que está trabalhando comigo, ele já comprou quatro vezes. Esta é a quarta. Ele acabou de submeter a sua. E é continuar a tentar. A gente há 13 anos, disseram-me. Há 13 anos. Ou seja, não é fácil. Mas a gente vai melhorando. Eu disse aos avaliadores do... Desculpa. Não, não. Eu quis que seja mais informada. Aos avaliadores da Comissão Europeia, não os que foram... Aos que foram... Aos que foram... Não, não é os avaliadores, são os oficers. E eu disse, ah, sabe, não foi fácil. Eu só fui à segunda que eu consegui. Ah, conseguiu à segunda. Mas isso é uma maravilha. É verdade. É. Quando eu digo às pessoas, ah, não, colegas, mas tentem, não sei o que. Ah, mas depois, não sei o que. Depois logo se vê. Quando se consegue uma coisa destas, é, bem, é fantástico. Portanto, depois logo se vê. Porque é tão difícil, não vale a pena a gente estar a concorrer a achar que consegue, não é? É claro que requer um trabalho. Não é um investimento pessoal grande escrever um projeto. É um investimento no tempo em que se tem que falar com as pessoas responsáveis na instituição para a qual a gente se propõe a candidatar. Convém que seja alguém que a gente conhece, porque são três anos. É um investimento pessoal também. Não é só chegar a um projeto onde a gente concorre um pós-doc, que tem uma linha de investigação já implementada, com dois objetivos, e a gente tem que responder a esses objetivos. Nesta independência da Marie Curie, a gente responde por nós mesmos. Então, por um lado pode ser mal, mas para quem ambiciona desenvolver a sua área, acho que é das melhores oportunidades que a gente tem nesse mercado pós-doutoral. É o Marie Curie, no meu caso, permitem-me ir para o Brasil, então há dois anos, para Curitiba, trabalhar com a empresa agropecuária brasileira, Embrapa, não sei se já ouviram falar. Já ouviram hoje de manhã? Já, é uma senhora. Eu creio que em Portugal não existe nada semelhante como instituição, mas é uma empresa que aborda desde a agroecologia até a monocultura e a agroecuária desflogistativa, não sei que é uma empresa de pesquisa, tem gente trabalhando com genética molecular, gente trabalhando com o pequeno produtor, ou seja, é interessante procurar, para quem está interessado um dia fazer um trabalho no Brasil, é uma empresa muito interessante porque com certeza vai encontrar um nicho ao qual pode explorar como colaboração e submeter, por exemplo, aquilo que eu fiz, submeter desta Marie Curie. Então a Marie Curie não está só, o salário é bom, o salário sofre correção para o país para o qual a gente concorre, o salário da Marie Curie inicial, lá atrás, depende do país, no meu caso, no Reino Unido, o dinheiro entra em euros, é desvalorizado até chegar ao meu salário. E com a correção do Brasil, a correção do Brasil acho que é 0.9, que é a mesma que Portugal, o 0.92, ou seja, em relação ao ordenado base, que eu acho que não foi mencionado, mas acho que o ordenado base é 4.100 euros. Claro que depois vêm impostos, vem tudo. E acima destes 4.000 e tantos euros, têm ainda a mobilidade e a família, se tiver família, têm mais um dinheiro para esses casos. É bastante dinheiro, é substancial. Então são três anos bons e que obrigam, no meu caso, a Globo, obrigam dois anos de deslocamento, providenciam o suporte salarial como suporte para a própria investigação. Dependendo da área da investigação, pode ser suficiente ou não. Eu, no meu caso, que eu vou-lhe mostrar depois, a gente tem que concorrer a mais projetos, porque trabalhar em molecular é um pouco caro. Mas é importante ter um montante que a gente pode governar para a nossa investigação. Ou seja, a gente, ganhando a bolsa, tem uma independência que convém explorar e potencializar. Porque a matriculita pode ser uma porta aberta para o futuro, porque é, de certa forma, prestigiosa na Europa. Ou, não sendo aproveitada, também acaba por ser um desperdício no nosso curriculum. Então, lá está. Porque tem esta independência, tem este traço de independência que é preciso perceber. Eu acho que, se tiverem perguntas, por favor, coloquem. Eu, se calhar, posso ir dar algum conselho, do ponto de vista de quem, durante os últimos três anos, fez revisão de projetos, a Marra e o Rio, que era o meu trabalho, era, aqui no Centro de Estudos Ciéis, apoiar os candidatos e as candidatas, e fazer comentários e fazer a revisão dos projetos. Nós, por exemplo, a Dra. Manuela e Dermes sabem isso, que também foi o processo que foi consigo, e agora mesmo para a própria IRC, acaba por ser um bocado esse trabalho que nós fomos aqui no que fazia, no ambiente de estudo de projetos, e que o ambiente de estudo de projetos continuam a fazer, portanto que o CEST tem, para as Marra e o Rio, um prazo interno de recepção das propostas, e esse prazo antecede pelo menos dois meses a data da submissão oficial do projeto, exatamente para durante dois meses terem uma equipa, pessoas que estão especializadas com estes financiamentos. Aliás, o CEST todos os anos tem, ganha pelo menos uma bolsa no Marra e o Rio, portanto isto já denota que nós temos essa capacidade efetivamente de atrair investigadoras e investigadores de alto nível e de excelência, e de trabalhar com elas e com elas para que os projetos efetivamente estejam bem enquadrados e sejam efetivamente bem avaliados e tenham sucesso. E talvez a melhor sugestão, e seguindo-me cá também aquilo que o Luís já disse, efetivamente construir uma candidatura Marra e que o Rio exige trabalho. E portanto, quando nós damos estes dois meses em que nós já estamos a pedir às pessoas, já estamos a pedir uma versão final das vossas propostas, porque a ideia é durante os próximos dois meses nós trabalharmos em conjunto com vocês e partir toda a palavra, toda a vírgula, tudo o que nós conseguimos. Portanto, quanto melhores as propostas, mais completas as propostas chegarem a nós, melhor feedback que nós conseguimos nos dar. É bom também ter uma pessoa técnica que está a ver a vossa proposta, porque efetivamente na maior parte dos candidatos, isto é uma coisa que a Margarida diz e que nós aconselhamos sempre a toda a gente a fazer, é leiam os guiões, muitas das vezes antes de começar a escrever as propostas, porque muitas das vezes o que nos acontece é que vêm propostas que já não são das piãs ou são piãs da há dois anos, a estrutura mudou, há pequenas coisas que todos os anos se dá um pequeno ênfase ou se realça ou se esclarece algumas dúvidas para se ter mais atenção. Por exemplo, nós percebemos que a questão ética foi evoluindo ao longo dos últimos cinco anos e começou a ser efetivamente uma coisa que tem que estar presente na escrita do projeto, já não é só a checklist como a Margarida mencionou, durante muito tempo nas ciências sociais nós lidávamos com as questões éticas com uma mera checklist em que preenchemos a parte administrativa, mas depois isso não refletia a descrição do que estava descrito no trabalho, de dizer só que é esse que é o termo completamente informado e a verdade é que nós tivemos muitas candidaturas, por exemplo, do ano passado que sugeriam usar imagem, vídeo e mesmo nas ações de comunicação que depois não abordavam as questões éticas e portanto uma das críticas, porque nós depois também recebemos as críticas dos avaliadores dos projetos que nós submetemos e o próprio governo de gestão de projetos avalia essas críticas e aconselha os candidatos que não foram aprovados para o ano para o futuro ou se querem rever o projeto, se não querem, a abordar as perguntas, alguns a recorrer, também se temos situações de injustiça na avaliação, isso acontece, às vezes não são só os candidatos que são maus, existem um recatimento de massa de avaliações e pronto. Existem sempre essas situações, portanto também é sempre bom que as pessoas não se sintam derrotadas com os comentários que às vezes fizeram, muito pelo contrário, que peguem esses resultados, mesmo que os achem injustos, que peguem isso e que façam daquilo um escudo, que digam, ok, então vou proteger esta parte do meu projeto de outra forma, vou reformular esta parte do meu projeto de outra forma, mas é efetivamente uma linha de financiamento que nós incentivamos muito para as investidoras a seguir e que vale muito a pena, não só pelo facto de ser efetivamente um contrato de trabalho, que é uma outra estabilidade, verdade, mas efetivamente por todos os outros fundos que estão associados às bolseiras de Marcos do Rio e à rede, que ela promove também os encontros dos bolseiros de Marcos do Rio, tudo isso faz parte. E pronto, e efetivamente só reafirmar, porque também já foi dito, que efetivamente é importante que as pessoas olhem para aquilo não só como uma questão de um projeto que vão fazer, mas como a sua própria formação enquadrada no seu tema, e isso é efetivamente muito importante. E quem quiser é só estar atento, os prazos costumam ser sempre os mesmos, aliás a última candidatura foi agora a 14 de setembro, fecharam a 14 de setembro, portanto em junho do próximo ano, em princípio o SES estará a abrir os novos, a chamada call para projetos. Eu própria irei, não para o ano, mas daqui a dois anos, tentar, e por exemplo, uma das coisas que eu irei fazer, a Margarida que não nos ouve aqui, é, apesar de eu não ter ainda doutoramento, mas tenho mais de cinco anos de experiência de investigação, uma das coisas que eu vou fazer é um pré-teste. Eu sei que as minhas possibilidades de concorrer sem doutoramento são muito baixas, e portanto, mas como tenho a possibilidade de concorrer, do ponto de vista dos critérios da admissibilidade, o que eu irei fazer é testar um projeto antes de terminar o meu doutoramento, para receber exatamente o feedback dado dos avaliadores, espero que ele não seja aprovado, se for aprovado melhor, mas às vezes acontece, uma coisa também pode acontecer, mas o objetivo é efetivamente testar uma ideia, testar um projeto, é receber o feedback da avaliação, numa situação em que ainda estarei protegida, para depois concorrer efetivamente a sério no ano a seguir, portanto, há diferentes abordagens que nós podemos ter, e diferentes formas que nós podemos nos relacionar com estas minhas de financiamento, mas eu acho que vale sempre a pena serem testadas. Nós estamos falando em português, mas você pode perguntar em inglês, eu sei que você nos entende e nós podemos responder em inglês, então... Clarice, eu, Alice, eu comecei, porque eu convido-me porque é o professor Cháfalque. Eu acho que eles têm שמ�idade tem. Finalmente. Ora bem, agora eu não sei se queres confeder alguma coisa, mas eu vou apresentar uns problemas. Posthote, uma coisa rapidinha, só para terminar. Puxa, estou com inveja... O vosso apoio aqui... Bom, é isso que eu vou dizer... É assim, eu concorri, eu fiz as primeiras propostas em 2002, 2003, em que o SESP se tornou um laboratório associado. Eu devo dizer que eu não tive apoio nenhum, o apoio que eu tive foi do professor Ascardo Luiz e da Marisa Matias, que foi assim, a última hora, que me fez lá um boneco que eu não sabia fazer, e que era obrigatório, e se não, agora é outro mundo. E é um mundo de excelência. Eu devo dizer, estou aqui, a minha longa experiência da apresentação proposta no SESP, agora é de excelência. Este apoio que a Irina está a dizer, com o João Paulo Dias, que agora já é só diretor executivo, com a Rita Paz, eu, para isto, foi a Rita Paz, e elas dão um apoio de grande qualidade. Que não é fácil, porque elas estão a trabalhar com propostas de várias áreas, e elas têm um know-how e uma custo, aliás, que elas deviam ser convidadas para avaliadoras, porque muitas das vezes fazem melhor papel. Elas questionam, elas entram, eu estou a falar do trabalho da Rita Paz, que a Rita Paz fez comigo, que eu não duvido, que é a matriz que elas fazem. Não é fácil, porque cada um de nós é muito especialista na sua área. E, portanto, é preciso ter uma grande competência, uma grande inteligência, uma grande flexibilidade, para entrar no espírito da coisa, e fazer perguntas, e questionar, e ver os pontinhos. Porque aquilo que a Irina disse, ah, vocês têm que ler os guias. Ora, quando eu fiz em 2002 e 2003, eu ganhei as candidaturas exatamente porque eu li os guias, que era uma coisa que pouca gente fazia na altura, e eu respondia. Porque, como eu dizia hoje de manhã, é preciso nós balancearmos o nosso olhar sobre a nossa especificidade da nossa investigação com o guia de candidatura e a qualidade técnica que uma candidatura exige. E tudo isto extraordinariamente compensado em... Quanto é que tinha esta candidatura? Quantas páginas? 15, bem? Agora sim, Alza, não com 13. 13, 15, por aí. A gente não pode... Não vamos a mais entre 10 e 15 páginas. Ora bem, nós pensamos que ver 10 e 15 páginas, opa, eu escrevi partilhos, ou não sei o quê. É fácil. Não é. A gente leva... Eu diria que no mínimo, e não estou a falar, quando anda aqui no nosso cérebro, nós levamos, no mínimo, 4 meses, eu diria, no mínimo, muito concentrados na escrita. E depois entregamos, normalmente, ao Gageco, ao Gabinete de Gestão de Projetos, dois meses antes. Recebemos o feedback e nós fazemos a revisão. E eu digo que quanto mais... Acho que nós temos mesmo que ouvir o que elas dizem. Por quê? Isto porquê? Porque o que nos pedem são projetos inovadores. Projetos inovadores são novos para toda a gente. Não é? Portanto, porque os avaliadores, cada um vai ter a sua área. E se o nosso projeto é inovador, é tão novo para eles como para outra pessoa. E, portanto, a maior probabilidade é de não nos compreenderem. Ora bem, depois vai ao Conselho Científico. E há também revisores do Conselho Científico. Que são pessoas com uma competência científica fantástica. E, portanto, nós depois temos ainda dois meses de revisões, revisões, revisões. Agora, eu queria dizer uma coisa. É que elas leem os guiões. Porque eu leio os guiões várias vezes. Antes de começar a minha proposta. Mas, depois, eu começo a navegar na minha proposta. E o guião, ó, fica lá para trás. E nós temos pessoas que nos estão a dizer, olha, volta ao guião. Não é? Isso é muito bom. E, portanto, esta foi uma das coisas que eu queria dizer. Que tinham dito outras coisas antes. Agora, aqui, o Career Development Career, como é que se chama? Aqui é que a gente tem que escrever. Career Development Plan. Plan. Career Development Plan. Um plano de carreira. Eu achei fabuloso. Eu fiz. O João Paulo disse. Façam. E não sei quem. Não, não. Eu disse. Mas foi uma carreira. Quer dizer, eu já estou com 60 e tal anos, 3, que eu tinha na altura. Quer dizer, eu nem tenho cara para ir fazer. Ah, isso não é. Eu fiz. Eu achei fabuloso que me dessem uma bolsa. Nesse aspecto. E aqui, eu vou contradizer o meu amigo Luís. Porque eu acho que, se calhar, a bolsa é menos importante para mim. E mais importante para a área científica. Porque, como eu já estou, sinceramente, livre de carreira, eu fui questionar coisas que eu fui encontrando antes. Portanto, aquilo que eu fiz foi, fio-me nela, assim, disse assim, olha, da minha experiência anterior, eu abdecia-me levantar esta questão. E, portanto, eu levei isso nessa base. De eu poder deixar questões, mais questões do que propriamente. Daí que o meu plano, como vocês viram, é extraordinariamente ambicioso para uma pessoa só. É preciso ver que, ainda por cima, tinha duas fases. Num ano, eu trabalhei com cinco grupos de investigação. Mas, como diz o João Paulo, diz assim, olha, a Manuela e a Manuela, que eu sou escrava, realmente, daquilo que faço. Mas foi um trabalho duro, mas que deu muito gosto, que eu aprendi imenso. E, portanto, eu acho que vale a pena apostar em todo o tipo de pessoas. E acho que essa tem sido, na realidade, o programa de excelência da Comissão Europeia. Aliás, eu sou o ponto de fazer essa carreira de investigação, e hoje eu estou aqui a comemorar o final do Academics e os 15 anos, os meus 15 anos de trabalho no CES, eu acho que só por aí, eu não fiz carreira universitária, não fiz, porque não quis, na Nova. Antes, optei por razões de ordem pessoal e não fiquei lá, e também de ordem profissional, porque senão eu não poderia ter feito o trabalho de investigação que fiz a seguir, e usou-me muitas oportunidades, portanto, foi uma opção de grande risco. Mas, foi através dos programas, da abertura do CES na altura, portanto, foi, ao fim e ao cabo, o grande sonho do Mariano Garro, que foi abrir, não é, a investigação e a academia, e dar-lhe uma grande vitalidade que o CES fez, mas, também, o facto de concorrer, a minha vida tem sido exatamente o programa de financiamento europeu, da Comissão Europeia. E esta grande abertura de analisar, levei muitos nãos, isso era outra coisa que eu queria dizer, nós tínhamos que fazer as propostas a pensar quem ganhamos, sem sequer imaginar que podemos perder. E depois, a seguir, esqueçam, porque o não está quase garantido. Depois, a seguir, a gente esquece. Faz, não é, foi, já foi, missão cumprida. E o não está praticamente garantido. Eu acho que deve ser, eu sou, um espírito. E, portanto, eu fiz a minha carreira, o meu trabalho como investigadora, foi, essencialmente, isto como financiamento europeu. E vocês, amanhã, vão-me ouvir falar contra o inglês como língua franca. Eu não sou contra o inglês, mas sou contra a língua franca. E, na realidade, tudo é útil. E foi, na realidade, o inglês que me permitiu, e esta grande abertura e financiamento da investigação, que me permitiu, este aspecto eu acho que é ótimo. Em relação à RCT, eu queria chamar a atenção de uma coisa. À Mobility Allowance, eu acho que só a RCT pode fazer qualquer coisa. Olha, eu acho que o financiamento é ótimo, estamos muito bem. Agora, acho que há alguma coisa que fazem aqui em Portugal, que é incorreta, que é taxar a Mobility Allowance. Também? Enquanto todos os países, não há atributos. Ah, hoje, na Comissão Europeia, disseram que já, um que era português, disse, vão lá e arreclamem, eu disse, eu vou lá retomar, é uma lei. E aí, ele trabalha nas IEFs. Diz que foi um perito, ele foi um... É um português. É um perito. Ele trabalha com as RISE. Sim. É, eles foram um trabalhador. Ah, mas é que há outros que foram lá aos países e que, que até pode ser a lei do país, mas, enfim, a relação... Não, não é possível, não é possível, não é possível. Mas falem, então, com esse officer, porque é um officer, que é em vários países que os investigadores não reclamavam. E, pois, eu acho que é a lei, mas no Mobility Allowance, a pessoa ir para fora... Porque acho que em Portugal existe uma legislação que respeita às ajudas de custo. Sim, que é preciso. Se for pagado como ajuda de custo, não é taxado. Mas a questão é que existe um limite, que acho que são... Pois não, não sei. Não sei, ator em erro, mas, por exemplo, 60 dias. Sim. Claro que para um IEF, ele devia estar a pensar nessas ações de somas rurais que são mais curtas e... Esta Mobility Allowance é... dada de acordo com o... o país e a cidade, acho. Já não. Não, não, não. Já não. Já não. Estava desde o antigo programa 4. No meu era, segundo a cidade. Claro. E, portanto, a cidade era São Paulo. Era quem? O nosso é o salário. É aquele... É um monte de livre. É o montante. São o salário. Eles põem o fator de correção. Não, no meu... Quando foi? O meu é de um ano antes, porque é saúde programa, é VPCR. Sim, eu vejo, é do horizonte. E é, tinha a ver com o país e com a cidade. Ora, São Paulo, vocês desculpem, mas... São Paulo é complicado, não é? É complicado. É complicado, porque é que... Não só é queridíssimo, como uma pessoa não pode ir assim sozinha para qualquer sítio, não é? É uma questão... Quer dizer, acaba de ser uma questão prática de segurança. Mas, de resto, ótimo. De resto, absolutamente ótimo. E pronto. Agora, nós estamos a terminar. É só quero... Desclaro de ser uma lente em mim, eu não queria dizer... Ah, porque não deviam dar aos veaninhos. Dizeste, dizeste. Ah, não, 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 não. E a coisa que faz se carrega. Eu estou a brincar, é melhor para os mais novos. A ocorrer, não. A ocorrer o mais cedo possível. Com certeza, eu concordo. Exatamente por aquilo que a Karina... Não, eu concordo. Mas agora, só para fechar, queria agradecer, portanto, para estar aqui, e só para fechar a minha intervenção, gostava de vos dizer para que podem registrar-se com peritos no site do H2020, vai, eu sou com os expert H2020, e apareceu logo esta página. E, portanto, se forem aqui, podem registrar-se com peritos. E, sim, são chamados para fazer avaliação. Eles só chamam as pessoas que estão na base de dados, que se inscreveram por índia em TV própria.